Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal e dessa vez estamos com mais uma parte do nosso detonado barra let's play barra chama e do que você quiser de Pokémon Renegade Platinum. Como vocês podem ver, estamos aqui em Sandian Town, a cidade onde fica o laboratório do Professor Hork. Hork não, Hork é o primeiro líder de ginásio, vamos com calma. A gente já chega aqui então e ele está bem aqui na nossa frente, ele vai falar algumas cositas, vai falar alguma coisa sobre isso, sentamos atrás, como nós somos bons o suficiente para explorarmos o mundo Pokémon, como conseguimos derrotar então o pessoal aqui da Tingala Galática. Aqui ele vai falar um pouco sobre o Dialga e sobre o Palkia, a gente vai entregar então o Red Champ para ele, ele vai falar alguma coisa sobre a Pokédex. Agora a gente tem o nosso caminho liberado para conseguir então a Sunnyshore Badge, que é como vocês puderam ver no título, é o que a gente vai fazer no vídeo de hoje. Então teremos um trabalhinho para o editor, hahaha. Ok, vamos voando então aqui com o Mark até a cidade de Pastória, você pode voar para ver o Stone também, os dois tem um caminho bem parecido. No vídeo de hoje basicamente a gente vai acelerar algumas batalhas, passar rapidamente pelas batalhas, porque eu também quero fazer o ginásio e não quero que esse vídeo fique muito grande. Porque eu também tenho mais coisas para gravar no vídeo, no dia de hoje, no vídeo de hoje não, no dia de hoje. Ok, vamos seguindo então aqui a nossa jornada dela, vocês podem seguir esse caminho até mesmo com a bike, caso vocês queiram. O caminho de Veio Stone seria para baixo, aqui a gente está vindo para cima, para cima né, e para a direita. O para Veio Stone também seria para a direita, na verdade para a esquerda né, porque você estaria vindo lá de cima, o seu bonequinho estaria nesse sentido, não nesse sentido que eu estou andando agora. Ok, reflexões sobre o mundo. Aqui tinha antes de um gordola, esperando a gente, tampando a gente, querendo deixar a gente passar. E agora a gente pode passar tranquilamente para esta rota, vamos ver o que tem por aqui, porque deve ter algum item por aqui né. Ok, ok, não tem item por aqui, muito suspeito é que é. Aquele corte tranquilo para dar aquela espirrada e chegamos na rota 222. A gente vai economizar um tempo, então é por isso que a gente vai vir aqui por baixo, sem falar com as pessoas. Ok, essa menininha viu a gente, muito tranquilo. A gente vai economizar esse tempo. Depois, no treinamento para a liga, eu venho aqui e batalho com todo mundo, tá? Ah, ela do tipo fada, eu esqueci disso aqui. Que aqui nessa versão já tem o tipo fada. Bora seguir aqui então, bem tranquilo. E agora, acho que só tem mais esse e a gente chega em Sunny Shore. Eu fiz esse caminho muito mais rápido, porque como eu falei para vocês, eu quero que esse vídeo não seja tão longo. Ok, Rock Climb. Ok, não matou. Ok, ele usou Agility com Pelipper. Gastrodon, a gente tem o Careve. O Careve pode dar o seu Seed Bomb. Outra coisa também que eu não fiz fora do vídeo, mas provavelmente eu vou fazer, é tirar o Strength, tá? O Strength estava aqui só para aquela parte mesmo do Giratina. E depois, lá para a liga, eu vou mudar o Moveset do Careve de novo para voltar com o Blizzard. Outra coisa também é que no próximo vídeo, provavelmente, eu vou falar para vocês o que são esses itens, essas coisas. Logo que a gente chega em Sunny Shore, está aqui esse cara. Esse cara, ele é quem? Qual é o nome dele? Vai, fala o seu nome, por favor. Flint, ele é amigo e parceiro do Volkner. O Volkner que é o último líder de ginásio. Então, ele... E sem falar também que ele é um dos membros da Elite dos Quatro. Acredito que ele não vai batalhar com a gente aqui. Ok, muito obrigado. Ele não vai batalhar com a gente aqui agora, mas está aguardando ansiosamente para batalhar com a gente lá na liga. Como a gente sabe, toda vez que a gente chega em uma cidade nova, a gente vem ao centro Poçeta Monsta. E vamos, então, falar aqui com a enfermeira. Jói, bem tranquilo, recuperando nosso Pokémon. Vamos falar com esse cara aqui, porque ele tem uma cara suspeita. Ok, nada. Você, vai me dar alguma coisa? Não. E vamos ver esse cara aqui. Você, vai me dar alguma coisa? Não. Ele vai falar alguma coisa que aqui a cidade é abastecida por esses painéis solares. Acredito que seja esses painéis solares que a gente fica andando sobre eles, esses painéis agora. Vamos direto, então, para o ginásio? Porque não tem muita coisa para a gente fazer, tá? Na verdade, tem, sim, um puzzlezinho para a gente fazer antes de irmos para o ginásio. Ali vocês estão vendo a Jasmine? Ou a Janine? Não, a Jasmine. A gente vai falar aqui com o Friente de novo. Ele vai falar que o Volkner não está aqui. Que ele vai estar no farol, tá? Vamos ver o que tem essa moçoela. Essa moçoela é a Dahila. Dahila. Dalila. Como vocês quiserem chamar. Dalila, Dahila. Se não me engano, ela é do Sanimon, tá? Ok. Então, seguindo, ela provavelmente não vai falar alguma coisa. Ela está cantando. Não sei nem por que ela está aqui. Ok, né? O Draian deve ter usado algum tipo de entorpecentes. Ó. Vou pegar esse item maravilhoso. Thunder Stone. Bem normal, né? Já que a gente está aqui na cidade do... Do Volkner, que é tudo abastecido de painéis solares. É... Thunder Stone. E já dando aquele spoilerzinho de leve, ele é um líder de ginásio de pokémons elétricos. Então, traga seu pokémon de terra. Na verdade, eu acho que eu não tenho nenhum golpe de terra, né? Pode ser que esteja um problema isso para o vídeo de hoje. Aqui, ele está o Volkner bem estilão mesmo, de líder de ginásio elétrico, né? Com aquele seu cabelo espetado, com o cabelo amarelo. E assim vai. Inclusive, eu vou até ver. Tá bom, Volkner, vai. O legal daqui é que esse farol, ele não é que nem o da Jasmine, né? Lá que vocês viram em HeartGold. Que a gente tem que fazer várias batalhas, não sei o que lá. Ele está sempre aqui a hora que você quiser. A gente só precisa pegar ele de bom. Vamos ver se a gente tem algum golpe que possa ser bom. Eu não tenho o Earthquake, cara. Se a gente tivesse aquele Earthquake maroto, poderia ser uma boa. Eu não tenho nenhum golpe que seja muito bom contra pokémons do tipo elétrico. Ok, isso pode ser, então, um problema para a gente. Já que eu acho que eu também não tenho nenhum pokémon aqui. Ok, esses dois aqui tomam muito dano para pokémons elétricos. A gente vai ter que armar uma estratégia. E como a gente sempre faz, quando você não sabe o que fazer, taca o Ben ali que ele vai resolver o bagulho. E é provavelmente isso que eu vou fazer. Eu vou deixar o Ben na frente, vou tentar resolver tudo com ele. Agora sim, a gente pode ir para o ginásio. Seguir tranquilamente, acredito que seja por aqui. Ok, vamos lá aqui para a esquerdinha agora. A menina continua ali, a Jasmine também continua ali. E o Flint continua aqui também. Ele vai falar que finalmente o Volkney voltou. E agora ele está aguardando ansiosamente pela nossa batalha. E ele também vai querer depois, né, ver a batalha que ele... A nossa batalha contra o Volkney. Se fosse no anime, provavelmente ele ficaria. Mas aqui ele só vai embora mesmo para a Elite. Ele dá também para a gente o TM50, que se não me engano é o Overheat. Overheat que tem um probleminha, tá? Na hora que você usa o Overheat, ele diminui o seu Special Ataque. E ele é um ataque tipo Special. Tipo Special é legal. Ele é um ataque Special. Então, tipo assim, cada vez... Ele é muito forte. Mas cada vez que você usar, ele vai diminuindo o próprio dano. E aqui chegamos no líder, no líder, ó. Chegamos no Ginásio. O que é esse Ginásio, rapaziada? Esse Ginásio, ele basicamente tem um sistema de você pisar nos botões. E ver o que você pode fazer, né. Vai mexer um mecanismo. E aí você consegue movimentar e chegar na próxima parte. Ok. Acredito, eu pensei em utilizar até o Careve aqui. Mas acredito que o Careve não vai ser uma boa. Apesar do Hail dele. Vai ser muito bom por conta do Hail dele. E porque ele é do tipo grama também. Ele não toma tanto dano assim. Ok. Esqueci de comprar itens. Muito bom. Ele não toma tanto dano assim pra Pokémons do tipo elétrico. Mas como vocês podem ver aqui, ele tá tomando um couro de um patiriço. Ok. E o Strength também não tá tirando tanto. Bacana mesmo, viu? O Ben vai ter que ser a nossa única salvação. Porque eu acabei de lembrar que os golpes estilo do mar aqui. Eles não são muito efetivos. Pode ser. E nem o Fly. Pode ser que o Zen Redbutt seja. Ok. O Zen Redbutt é uma das nossas alternativas para enfrentar esse ginásio. Vamos lá então. Se eu bem me lembro desse ginásio. A gente tem que seguir este caminho. Olha só. Minha memória não é tão ruim assim quanto eu achava, hein. Cara, eu já zerei tantas vezes esse jogo que eu sei esse caminhão aqui de cor. Acredito eu, né. Porque pode ser que eu e vocês já estão falando bobas, velho. Ok. Vamos com o Flamethrower. Bem tranquilo. Electabuzz. Pode ser que seja um problema. É. Tudo bem. Ele ficou Burnage. Não é tão problema assim. Elequid. Vamos colocar um Mark e dar um Zen Redbutt. Ok. Pode ser que seja um problema também. Porque os golpes... Os pokões elétricos, na maioria das vezes, tem golpes... De fogo. Então pode ser que usar o Mark seja um problema. Caso você tenha alguma dificuldade aqui no ginásio. Eu recomendo que você pause o vídeo. Porque eu estou fazendo ele na maior tranquilidade, tá. Estou fazendo ele bem de boa. Para vocês puderem acompanhar tranquilo. Ok. Ok. Vamos arriscar. Para acompanhar tranquilo aqui. Essa parte do game. Bem de boa também. Aproveitei que o Luxury Ray é metade Dark. Para a gente poder utilizar então o Jackson. Lembrando também que antes de enfrentar o Volkner eu vou voltar até o centro Pokémon. Então vai ser um dos pequenos cortes que eu vou e pretendo fazer aqui. Vamos ver se o Jackson é mais rápido que o pessoal. Ele consegue dar hit kill. Hum. Não vai ser tão ruim assim usar o Jackson. Ok. A gente pode usar essa parte aqui como um breve treino. Vamos lá batalhando com mais... Se eu não me engano tem mais três caras para a gente batalhar aqui. Sim. São muitos caras que a gente batalha aqui dentro. Ok. Ele acertou um Thunder com crítico ainda. Ok. O Electabuzz. Ah não. Só o Electivire. Eu ia me questionar se o Electabuzz também é do tipo lutador. Não. É só o Electivire. Ok. A gente pode ver que teremos alguns problemitas. Eu não tenho nenhum item de recuperação. É tipo um Full Restore. Mas eu acredito que eu tenha um Revive. Ok. Aqui não vai estar Revive mesmo. Aqui. Temos três Revives. Vou utilizar aqui em você. Depois a gente vai até o... O centro Pokémon recupera todo mundo. Vamos só utilizar os Revives. Olha lá. Vamos seguindo aqui o caminho. Então continuando progredindo aqui dentro do ginásio. Porque por enquanto está bem tranquilo. Não sei pra vocês. Mas pra mim. Pela minha memória de um bom conhecedor do mundo. Posseto Monstra. Não que vocês não sejam. Claro. Vocês são melhores do que eu. Dependendo das vezes. Ok. Lantern. Pode ser que seja. Venha você. Olha o que eu falei. A gente vai ter que usar a estratégia do Double Type. Provavelmente. Luxray. Que a gente traz o Jackson. O Jackson tem Draining Kiss. Ok. Recupera toda a sua vida. Maravilhoso. O Jotel não tem um tipo duplo. Mas o Moon Blast. Ok. O Jotel é um pouco muito rápido. Esqueci disso. O Moon Blast fez o seu papel. Dando até mesmo um crítico. Vamos seguindo. 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 Realmente. É muito fácil esse ginásio rapaziada. Ali vocês já podem até ver o líder. Mas a gente vai ter que dar uma volta ainda. Antes de poder conseguir enfrentá-lo. Fake out. A gente está paralisado. E faleceu. Ok. Light screen. A gente é mais físico. Ok. A gente vai precisar do Ben agora. Deixar você mesmo. Que a gente pode utilizar o revive no Ben. Deixar ele para sacrifício. Comer your mesh. Bem bacana. Ele aumenta tudo. E agora vem o Ben. Dá aquele fake out só para trolar. E um flame troll. Para finalizar. Mais uma vez aqui utilizando. Você tem que fazer esta volta aqui. Não se preocupe com esses choques em você. Não vai ter problema nenhum. Ok. Agora a gente pode descer. A gente tem que descer então. Nessa parte. E para ficar depois. Apertar os botões de novo. Tá. Essa aqui é a última. Se eu não me engano. Aí depois eu vou lá para o centro Pokémon. Tá rapaziada. Ok. Ele é do tipo dragão também. Se eu não me engano. Seja mais rápido. Ok. Obrigado. Magnezone. A gente ia precisar do Ben. Velho. Toda vez é isso. É impressionante. A minha falta de sorte. Ok. Flash Cannon. Provavelmente vai finalizar o Karev. Muito obrigado Karev. Você é um monstro. Aquele fake out só de zoa. E aquele flamethrower. Só de zoa. No Magnezone. Também. Electrode. O Electrode é um Pokémon muito rápido. Vocês tomem cuidado com isso. Ele segurou um Thunder. Caramba. Ele é muito rápido. Ele é muito forte. Ainda bem que ele errou ali. O último golpe dele. Agora vem o Manectrack. O Manectrack é um dos exemplos. Que eu tinha falado anteriormente. Dos Pokémons que tem golpes do tipo. Fogo. Então tomem cuidado com. Manectrack. Ok. Agora a gente vem aqui. A gente pisa nesse daqui. E vem de novo. Para enfrentar agora sim. O Volkner. Tá. Esse é o puzzle. Eu vou chegar aqui perto do Volkner. E vou fazer o corte. Para vocês. Enquanto eu vou ao centro Pokémon. Tá. Então. É isso daqui. Para vocês vai ser dois segundos. Para mim vai ser um minuto e pouco. E é isso. Vou fazer esse corte. Daqui a pouco eu volto. Ok rapaziada. Voltei aqui. Já estou do lado do Volkner. Já estou aqui com os nossos Pokémons recuperados. Vamos usar a estratégia de colocar o Mark na frente. Não sei porque eu quero deixar o Mark na frente. Mas vamos lá então. Enfrentar aqui o Volkner. O último líder de ginásio. Aqui de Sinnoh. Então bora lá. Enfrentar ele. Para a gente tentar conseguir ganhar a nossa última insígnia. Bora lá. Ele vai começar então com o Jouten. No nível 61. A gente está no 65. Ainda bem que a gente está níveis acima. Thunder Wave. Pode ser um problema. Provavelmente todos os times dele tem Thunder Wave. Thunder Wave que deixa a gente paralisado. Reduz a nossa velocidade. E tem chance de deixar a gente paralisado. Vamos então de Zen Headbutt. Muito bom. Espero que seja Hit Kill. Provavelmente não. Mas ok. Ok. Tirou bem bacana. Foi maravilhoso. Você foi fantástico. Shadow Ball. Pode ser um problema. Mas eu acho que não vai ser tanto problema assim. Ainda mais por não ser Stab. Ok. Pode parar. Ok. Obrigado. Não fica paralisado. Zen Headbutt. Maravilhoso. Muito obrigado. Mark. Você foi fantástico nessa batalha. Até agora. Conseguimos então derrotar o primeiro Pokémon do Volkner. Que é o Jouten. Passamos então para o nível 66 com o Mark. Maravilhoso. Rotom. O Rotom. Ele tem... Não tem ninguém que tem golpes Dark, né? Você poderia ter... Ok. O Rotom. Se eu não me engano. Ele é elétrico. E... Ele é... Ghost. Vamos com o Karev. Vai começar a cair o Hale. O Hale provavelmente vai acertar ele. Eu acredito. Eu estou indo nessa teoria. A gente vai de Ice Punch. Qualquer coisa a gente vai de Ice Charge. Ok. Esse Rotom então é diferente. Ele tem o Rotom. Que é elétrico. E é fogo. Não é por isso que ele colocou contra o Mark. É justíssimo. Vamos com a Bailey. Para a gente tomar então extremamente cuidado. Porque ele provavelmente vai dar um overheat. Ok. Provavelmente então a Bailey vai segurar de boa. Porém. A gente tem que tomar cuidado para a gente não tomar golpes elétricos. Porque eu acho que qualquer golpe elétrico dele... Ah, não sei que seja Special. Se não... Ah, ele tem o White Herb. Ok. Ok. Então voltou ao normal. Tudo tranquilo. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque eu acho... Que ele é mais rápido que a gente. Eu acho que ele é um Pokémon extremamente rápido. A gente vai tentar um Hydro Pump. Ok. A gente é rápido também. Esqueci que a Bailey é muito rápida. O Hydro Pump entrou. Eu espero que por ser Stabby. Por conta da diferença de nível. E ser super efetivo. A gente consiga dar a Hit Kill nele. Muito boa. Era uma das minhas preocupações. Então conseguimos derrotar o segundo Pokémon do Volkner. Usando a estratégia. Puramente estratégia. O Heio continua caindo. Pode ser que seja um problema para a gente ir mais para frente. Mas eu acredito que vai ser mais problema para ele do que para a gente. Ele vai colocar então o Hayushu. O Hayushu... O Hayushu... É um Pokémon rápido. Porém esse... Ai cara. A gente precisava muito de um golpe de terra aqui. Né velho. Ok. O Karayev dá para fazer o seu papel por enquanto. Acredito então que ele não deva ter nenhum golpe de fogo. Então a gente vai com o Ice Punch. Ok. Mas ele tem golpes lutadores. Então tudo bem. Ainda bem que ele errou. Vai Ice Punch. Dá um dano bom. E deixa Frozen. Eu só... Estou pedindo para deixar Frozen. Ok. Não deixou Frozen. A gente pode pensar então. Porque provavelmente se ele acertar um Focus Blast na gente. Provavelmente a gente vai ser finalizado. Vamos mais uma vez com o Ice Punch. E vamos torcer para que a gente não seja finalizado com o Focus Blast. Porque qualquer coisa. O Ben vem aqui. E faz a mágica. E ganha um XP para ele. Porque é isso que o Ben faz. Ok. O Focus Blast não matou a gente. Então a gente vai acertar o Ice Punch. E vamos finalizar. Se eu não me engano. Esse aqui é o terceiro Pokémon do Volkner. Muito bom então o Raichu sendo finalizado. Ok. A gente não chega nem perto do 67. A gente ia conseguir mais experiências. Electivire. O Electivire. Se eu não me engano. Aqui ele é metade elétrico e metade lutador. Eu tenho quase certeza que ele também é essa parte de lutador. Eu espero que o Mark aguente qualquer hit que ele possa dar na gente. E assim a gente consegue usar um Zen Headbutt. Ok. Um Earthquake vai ser um problema. Se ele não for... Se ele for choice qualquer coisa. A gente pode trazer então o Jackson. Ok. Sobrevivemos com dois HP. Isso não estava na cartilha. Ok. Claro que a gente vai ficar paralisado. O Rayo vai matar a gente. Ok. Maravilhoso hein. Muito obrigado Mark. Você fez um excelente papel. Mesmo você não conseguindo acertar o Zen Headbutt. Porque se ele acerta o Zen Headbutt é um abraço. Eu tenho certeza que era um abraço. Trazer o Jackson. Eu acredito que o Jackson é mais rápido que o Electivire. A gente vai com o Moonblash. Ok. O Electivire é mais rápido. A gente poderia então ter usado um Draining Kiss para cada gente sobreviva recuperar a vida do Jackson. Ok. Ai velho. Eu acho que vai dar hit kill. Deu hit kill. Muito obrigado Jackson. Você fez um excelentíssimo trabalho. Ainda bem que a gente tem você aqui no time. Muito obrigado. Ele tomou dano para... Ah. Ele é Life Orb. Eu não tinha reparado nisso. Ele tomou dano da primeira vez também. Ok. A gente traz o Ben então aqui. Eu acho que o Ben é mais rápido. Qualquer coisa o Kikawa pode fazer efeito. Não fez. A gente vem com Flamethrower. Provavelmente vai finalizar então o quarto Pokémon aqui do Volk. Muito por conta a diferença de nível. Precisa ser Stab. Não ter resistência a nada. Conseguimos então com o Ben finalizar mais um Pokémon do Volk. E o Ben já chega ao nível 70 rapaziada. É meus amigos. A gente vai ter que treinar um pouquinho para a liga. Eu acredito que eu vou deixar entre 78 a galera. E por aí vai. Rotom. Agora não sei qual Rotom que é. Pode ser o Rotom elétrico. Pode ser o Rotom. Não pode ser o Rotom elétrico. Pode ser o Rotom normal. E pode ser que é o Ghost. E pode ser o Diágua. Eu vou acreditar que esse é o Diágua. Por isso que ele está trazendo contra o Ben. Então vamos de Careve. Porque o Careve ele provavelmente vai segurar. Ele tem meus dois Pokémons. Ok. Exatamente. Esse é o Diágua. A gente pode fazer então uma coisa. Usar uma Hyper Potion. Ah é verdade. Eu nem falei que eu passei no Pokémart e comprei umas Potions. Usar aqui uma Hyper Potion. Vou até acelerar essa parte aqui. Ok. Só para encher. Ok. O Thunder Wave vai deixar a gente paralisado. Porém ele vai tomar dano do Hail também. Ok. A gente pode ir minando a vida dele aos poucos. Então com o Hail. A gente não vai tomar dano. Porque a gente é do tipo Gelo. E é a nossa habilidade que traz o Hail. Então não tem porque a gente tomar dano. Seed Bomb. Porque a gente pode... Não vai tirar tanto. O Seed Bomb vai ser muito bom. Porque ele é metade água. Então pode ser que tire bastante. Como eu falei. Não vai tirar tanto. Ok. A gente não está se mexendo. Esse é um dos problemas do Paralys. Mas o Hail vai fazendo o seu serviço. Espero que na hora que a gente acerte o Seed Bomb. Que seja Hit Kill. Seja é bom. Que seja Hit Kill. Vamos lá corrigir o português. Porque ninguém merece erros de português. Hydro Pump. A gente segura aqui de boa. Seed Bomb. Ok. Espero que pelo menos deixe a vida dele bem abaixo do vermelho. Uou! 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 O Karev é sensacional. Ele é muito forte. Eu falo para vocês que ele é um Pokémon extremamente forte. E vocês aí não acreditam. Falam que é para ele tomar dano vezes quatro. Dos nossos golpes de fogo. Ele é um problema. Não, não, não. Ele é maravilhoso. Ok. A gente pode fazer uma tática inovadora. Entre aspas. Por quê? Porque o Luxray é metade noturno. Por ele ser metade noturno. A gente pode dar aquele fake outzinho maroto. E tirar um pouquinho da vida dele. Tirando qualquer item que seja. Tipo... Ah, Intimidate. Pode ser que seja um problema também. Para tirar qualquer item que seja um focus rest da vida. Essas coisas. Ok. Um fake out maravilhoso. E por ele ser noturno. A gente vem e dá uns golpes. Ah é. A gente também tinha o Hail, né? Ok. Mas tudo bem. A gente dá uns golpes lutadores. Então acredito que se finalizar é uma boa. Se não finalizar provavelmente a gente também é finalizado com o Beto. Vamos lá para um Close Combat. Que é um golpe lutador que tem vantagem contra Pokémon noturno. E foi Hit Kill. Maravilhoso. Conseguimos então a nossa oitava insignia. Conseguimos enrotar o Volkner. Aqui em Pokémon Renegade Platinum. E já estamos então à disposição com todos os pré-requisitos para podermos ir até a Liga Pokémon. Conseguimos então. Ganhamos aqui do nosso queridíssimo Volkner. Ganhamos a nossa oitava insignia. Muda aí no layout editor. Muito obrigado. Você é um fofo. Eu tenho amor com todo mundo, né? Mentira. Ok. E temos a oportunidade de usar o Waterfall fora das batalhas. Que é muito bom também. E agora vamos ver TM57. Vamos ver qual que é o TM que ele dá para a gente. Eu acredito que é o... Ah tá. É o Wild Charge. Eu acreditaria que é... Eu estava pensando no Charge bem. Mas não. É o Wild Charge. Vamos fazer então o caminho aqui para sair do ginásio. E basicamente vai sendo isso no vídeo de hoje, tá? Eu vou chegar ali e a parte... Eu quero mostrar para vocês a nossa queridíssima e amada Jasmine, tá? Aqui na volta é bem de boa. A gente só tem que pisar aqui duas vezes. Se eu não me engano, sai e volta. Não, são três vezes. E é de boa. A gente já sai direto aqui no ginásio. Bom, não tem nada nos impedindo por aqui. Vamos até usar a bike maravilhosa. A bike está rápida, graças a Deus. Agora sim. E vamos falar com a nossa Jasmine. Vamos ver o que ela tem para mostrar para a gente. O Barry, espero que ele não batalhe com a gente. Eu acredito que ele não vai batalhar com a gente. Ele ficou impressionado que nós conseguimos as oito insígnias. Muito obrigado, meu querido. Muito obrigado, meu fofo. Não vem falar de batalha agora não, ok? Essa é a diferença entre eu e você. Você quer batalhar o tempo todo e eu não. Ok, muito obrigado. E a Jasmine vem aqui e ela vai entregar alguma coisa para a gente. Eu acredito que será... Que será. Que seja o Metal Coat. Vamos ver se ela vai... Exatamente. Ela vai entregar então para a gente o Metal Coat. O Metal Coat, se eu não me engano... É o item que se você entregar para o Scyther... Opa, boto errado. Se você entregar para o Scyther, ele evolui para a Scissors. E se você entregar para o Onix, ele evolui para a Stilex. Bom, rapaziada. É isso. Muito obrigado por vocês terem assistido o vídeo até agora. Espero que vocês tenham gostado. Valeu, falou e fui. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.